Olá, olá, ah, pronto, tá afinando o microfone, peraí. Oi, eu vou fazer umas musiquinhas pra vocês aqui, se tiver ok pra vocês. Eu vou começar com a primeira música, ela chama Eu Sou o Bolsonaro, Essas são todas as coisas boas que eu fiz pelo governo. A próxima música... Quem é que assistiu o Barbie? Vocês assistiram o Barbie? Já levanta a mão aí quem assistiu o Barbie. Vou dar spoiler, hein, cara? Não, brincadeira. Eu queria entender por que que crente não gostou do filme da Barbie. O filme não é sobre vocês. O filme tem muito feminismo. Quem reclama que Transformers tem muito robô? E o que eu acho mais legal é que eles estão tentando boicotar o filme da Barbie. Eu não sei se vocês viram essa porra. Eles estão tentando boicotar o filme da Barbie, um filme multimilionário. Aí os que a gente falou, pô, vai dar. Vai dar certo, sim. E aí eu queria trazer uma informação pra vocês aqui. Vocês sabem quais são os três primeiros filmes da bilheteria do cinema brasileiro? Tropa de Elite. Minha Mãe é uma Peça. E nada perdido é de Macedo. Pois é. Quer saber o que aconteceu? Levanta a mão quem assistiu o Tropa de Elite. Levanta a mão quem assistiu Minha Mãe é uma Peça. Levanta a mão quem assistiu o Nada Perdido é de Macedo. Tcharam! Uau! Mas nisso eu também fiquei pensando um pouco sobre... Eu fui assistir o filme da Barbie e fiquei pensando nesse rolê do feminismo e tudo mais. Aí eu falei, nossa, acho que vou pesquisar mais sobre isso. Eu digitei no YouTube Barbie, feminismo. E apareceu um dos maiores feministas desse Brasil, o Monarque. E aí eu fui ver o que ele tinha pra falar, assim. E aí eu fechei o vídeo. E aí depois eu pesquisei quais são os maiores feministas da história. E eu achei o Dado Dolabella. Pra quem não tá sabendo, acusaram ele de machismo, ele falou... Porque ele bateu na mulher, no caso, né? E nessa que acusaram ele de machismo, ele falou... Como eu sou machista? Eu sou vegano. Não tem a menor lógica. E ele disse que não existia ninguém mais feminista que ele. E eu pensei... Tá aí. Não existe ninguém mais feminista que eu. Todas as mulheres merecem respeito Eu adoro dizer isso olhando pra sua bunda e pro seu peito Garota, eu vou te levar pro céu, eu vou te fazer voar Tudo isso só porque eu li Simone de Beauvoir Mas tem uma pergunta que ninguém me respondeu Quem será mais feminista que eu? E se eu te interromper, me deixa falar Você não sabe o que é menos pleninho Deixa eu te explicar Pelo no sovaco não é muito legal Você pensa com a cabeça e eu penso com meu pau Desculpa por ser homem, peço pra me perdoar Desculpa por ser homem, agora passa a bolseta Mas tem uma pergunta pra cá Mas ninguém me respondeu Não existe ninguém mais feminista que eu Vamos fazer um ensaio sexy empoderado Você nua e eu com o pau pra fora pelado Como é que eu não vou entender a sua dor Já que eu sou um homem que usa barba com glitter e flor Mas tudo que é seu é meu E tudo que é meu é meu, foda-se Quem será mais feminista que eu? Eu não tô gritando Você que é inconveniente A sua ideia na minha boca Soa mais inteligente Você é única Você é diferente Igual a... Qual o seu nome? Nisse, você é a garota mais diferente Que eu já vi em toda a minha vida Qual o seu nome? Carol, você é a garota mais diferente Que eu já vi em toda a minha vida Cacetada Quando a mulher fala Eu sempre me calo Digo Quando a mulher fala Eu sempre me frida, calo Mas ninguém me respondeu Não existe ninguém mais feminista Que eu Que eu Que eu Carol Você sabe o que é feminismo? Você sabe? Me explica o que é feminismo Vou ter que pedir pra um cara falar Você Qual é o seu nome? Stephanie Me dá um briefing do que é feminismo Só tipo um sinopse bacana Você Você me fala não, mas eu ouço sim Você não tem espaço no metrô, por que eu abro as minhas pernas assim? Nós não temos salários iguais Mas como você não vê que eu sofro 30% a mais? Como eu sou machista, eu não consigo entender Como eu sou machista, se meu ascendente é câncer Ninguém me respondeu Não existe ninguém mais feminista Que eu Tá, tô toda a bela Obrigado senhoras e senhores